Alô, alô, fala Brasil, está no ar, mais um Palavras ao Léo, sua crônica diária de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista de segunda a sexta, pois é, cada um tem um cronista que merece, talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim, essa é a sua sina. A minha é fazer essa crônica de segunda a sexta para tentar entender o que é esse país, esse mundo, a nossa realidade, refletir sobre os problemas da vida, não só da política, óbvio, mas sobretudo da política, porque tudo é política, todas as nossas ações são, de alguma forma, tentam influenciar os outros, né? Isso é a essência de toda a prática política, né? Pois bem, né? Meus amigos e minhas amigas, né? Na verdade, hoje, né, eu estava me dirigindo, né, para o trabalho e o tema do programa me ocorreu, hoje pela manhã, né? Ao, né, ao ouvir aí uma notícia que circulou, que foi veiculada, né, na Band News, eu sempre, né, ao ligar meu carro, eu sintonizo na Band News, né, para me manter informado pela manhã, né? E nessa notícia, o âncara Luiz Mergali, né, me chamou atenção por um fato que eu desconhecia. Comentava ele sobre uma onda de pânico que se alastrou nos Estados Unidos quando a divulgação de uma foto produzida por inteligência artificial, que mostrava o Pentágono sendo bombardeado. Isso é fake, não precisamos nem dizer, né? Mais tarde, fui atrás de detalhes, né? De mais detalhes, queria me assuntar sobre o que foi isso, né? E o mais engraçado é que só encontrei alguma menção ao fato, fora a notícia da Band News, no site da revista Fórum. O list da revista está assim. Fotos de bombardeio no Pentágono são geradas por inteligência artificial. Saiba como identificar imagens falsas. Na verdade, o texto da revista era mais um pequeno manual de como você identifica quando uma imagem está sendo produzida por inteligência artificial ou não, né? No corpo da matéria está a repercussão da foto falsa, que causou, inclusive, uma leve queda na bolsa de Nova York. Isso tudo ontem, né? 22 do 5, não estamos falando de hoje. Essa notícia me fez lembrar de um fato histórico envolvendo o magnífico ator e diretor hollywoodiano Orson Welles, diretor do clássico do Cidadão Kane e de um filme maravilhoso chamado A Marca da Maldade, em que ele é um dos atores, não só dirige, ele atua também, tem o Charlton Heston, né? E tem, se eu não me engano, Marlene Dietrich e Janet Lee. Um filmaço melhor do que Cidadão Kane, na minha opinião, que por momentos até um pouco arrastado demais para o meu gosto. Mas Marca da Maldade, não. Mas como eu não sou crítico de cinema, apenas tenho gosto pela Sétima Arte, pela chamada Sétima Arte, não vamos aqui abordar a obra do diretor Orson Welles, que é muito extensa. Eu faço essa referência ao nome do Welles, por quê? Porque em 1938, houve, obviamente, um fato histórico relacionado a ele. O Welles, que era até então desconhecido, causou frição e pânico ao ler uma adaptação para o rádio do livro de H. G. Wells, A Guerra dos Mundos, um livro de ficção científica. A adaptação foi tão realista e envolvente, usando recursos e narrativos tão avançados, e ainda contando com o talento de Welles, que causou uma onda de pânico nos Estados Unidos, principalmente entre aqueles milhões que estavam ouvindo ao programa exibido pela rádio CBS em 30 de outubro de 1938. Muita gente, olha só, muita gente abandonou as suas casas e fugiu das suas cidades, temendo o ataque marciano. E não adiantou a CBS veicular, antes do programa, que se tratava de uma obra de ficção, pois grande parte da audiência só sintonizou a licitação após o começo do programa. E ouviu aquela narrativa ali, bastante convincente do Orson Welles. Orson Welles rumou ao estrelato muito por conta desse episódio, isso chamou a atenção das pessoas pelo talento dele, principalmente o pessoal de Hollywood, né? E o que o Orson Welles tem a ver com inteligência artificial? Rigorosamente nada, a não ser o pânico causado e o pânico em potencial. Por ora, a inteligência artificial não tem capacidade de fazer fotos verossímeas, quando se atenta para alguns detalhes básicos. Mas esta hora irá chegar. E quando nos depararmos com vídeos e fotos tão perfeitos, que ninguém saberá distinguir o real do artificial? E se ao invés de marcianos, forem terroristas muçulmanos invadindo a 5ª avenida? Ou comunistas chineses? Ou imigrantes latinos? Só para citar alguns exemplos. A que isto nos levaria? O medo e o terror justificam atrocidades. Todos os regimes ditos totalitários trabalharam das pessoas com base no medo e no terror. Do outro, inclusive. E como já disse em outra coluna, em que tratei do assunto inteligência artificial, não estamos preparados para isto. Da mesma forma que os Estados Unidos não estavam preparados para a Orson Welles. E depois disto, meus amigos e minhas amigas, devolvam esse abacaxi em vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, meu pessoal! Tchau! 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 Tchau!